Joel, nós vamos fazer aqui o joguinho da tartaruga. Eu tampei aqui, ó, com palitinhos, porque eu não quero que você trabalhe os outros números. Eu quero que você trabalhe só até seis, tá? Então, se você preencher todas essas casas aqui, você vai ganhar campeão. Eu vou virar o dado, né, pra poder ele não cair de novo. E aí, você vai colocar lá pra... Vamos contar. Quantos tem aqui, Joel? Um, dois, dois, quatro. Não, Joel, conta de novo. Um, dois, três. Aê, três. Onde é que tá o número três aqui? Você vai botar uma fichinha em cima do três. Aqui, ó, onde é que tá o três? Pega uma fichinha dessa lá, pega uma fichinha. Pode pegar uma verdinha, uma verdinha. Isso. Coloca em cima do número três. Esse número aqui é o três? Olha, olha bem pra ele. Esse é o três? Não. Aê, pensou, tá vendo? Quando a gente pensa, a gente faz as coisas certinho. Você foi excelente. Pensou e resolveu. Então, vamos aqui, ó. De novo, ó. Um. Um. Aí, você vai colocar uma fichinha no número um. Uau! Que rapidez! Excelente! Um de novo não vale. Ó, Márcia Magali. Vamos lá. Que número é esse? Vamos contar? Um, dois, três. Quatro. Quatro. Você vai pegar uma fichinha daquela lá, qualquer cor que você quiser, das duas aí, e vai colocar em cima do número quatro. Olha bem se esse número é quatro. Olha bem pra esse número aqui se é o quatro. Começou do um, depois do um vem o dois, depois do dois vem o três, depois dos três vem o quatro. Coloca em cima do quatro. Aê! Tá vendo quando a gente pensa, a gente é mais eficiente? Acertou! E esse agora? Conta aí pra ver. Um, dois, três. Um. Começa aqui, ó. Vamos lá. Começa aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco. Excelente! Acertou! Agora, pega uma fichinha lá e coloca em cima do número cinco. Ahá! Acertou! De primeira! Agora, eu vou deixar aqui rapidão, rapidão. Que número é esse? Um, dois. Então, você vai pegar uma fichinha e colocar no número dois. Ai, tá fechando o jogo! Tá fechando o jogo! E só falta um pra você acertar. Deixa eu pegar aqui. Ó, só falta um pra você colocar. Agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que número é esse? Três. Opa! Não é três, não. Vamos contar. Um, dois, três, quatro, ó. Você contou. Um, dois, três. Agora, quatro, cinco, seis. Agora, faltou pra você colocar na casinha de número seis. Você viu que você fechou o jogo? Que você ganhou? É campeã e vai receber uma premiação. Yes! 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 Eu também!